Olá, eu sou o Marcelo Bravo, eu nasci aqui em Barra Mansa em 1986 e desde muito cedo, por incentivo dos meus pais, mas principalmente do meu avô, eu ingressei na arte e na cultura. Eu comecei nas artes visuais, na pintura em tela, no desenho e na ilustração. E logo comecei a fazer teatro, me envolvi nos grupos de teatro da cidade e fiz parte também da criação de um grande grupo, um importante grupo na cidade, que é o Coletivo Sala Preta. Isso foi em 2009. Eu já estava na produção, já tinha me pós-graduado em produção cultural e me especializado em gestão de políticas culturais. Nesse período do grupo de teatro de rua, nós em 2015 fomos agraciados com o prêmio do Governo do Estado do Rio de Janeiro específico para a cultura. Foi o prêmio de cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Acho que foi o primeiro prêmio importante que eu tive a honra de receber. E na atuação com o grupo de teatro, eu também fiz parte do Conselho de Cultura e num momento muito importante para as políticas de cultura da cidade, que foi a formação do Sistema Municipal de Cultura. É um momento importante porque consolidou, de fato, as políticas da cidade. E em 2017, eu fui convidado para integrar o governo na presidência da Fundação Cultura Barra Mansa, que fica aqui no Palácio Barão de Guapi, um incrível prédio com arquitetura colonial do século XIX e que se constituiu um verdadeiro centro cultural, com uma galeria de arte, uma biblioteca e uma rádio. Aqui tem a Galeria Clássio Peneda, a Biblioteca Adelaide Franco e a Rádio Labifonia. Ainda em 2017, eu fui eleito presidente do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura e também integro até hoje o Fórum Regional de Cultura do Médio Paraíba. Essa atuação em rede possibilitou não só a criação de outros fóruns regionais, como também a implementação de sistemas municipais de cultura em outras cidades da região. Outro destaque que é muito importante é a colaboração que Barra Mansa teve na implementação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. As nossas práticas, a regulamentação de todo esse sistema e todo o arcabouço legal necessário para poder fazer com que os recursos do Fundo Municipal de Cultura interagisse com o Fundo Estadual e o Fundo Nacional. Acho que essa foi uma das principais colaborações para desenvolver as políticas culturais do nosso Estado e que hoje me traz aqui para receber o diploma Eloneida Studart. E eu tenho muito orgulho de trazer esse reconhecimento para a nossa cidade.